Música Muito bom dia pra você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, tudo bem pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus, um pouquinho mais cedo hoje ó, 8 horas e 16 minutos Evangelizar informa a informação, prestação de serviço e notícia aqui de Curitiba para o Brasil todo Nosso sinal da TV Evangelizar que chega em tudo quanto é lugar da parabólica Mais de 1300 cidades do nosso sinal HD Lá no Facebook, onde a gente faz a transmissão ao vivo e a gente vai interagindo Começo de semana bacana, fez um calor aqui em Curitiba ontem Minhas armas do purgatório, até afeta o juízo da gente Eu fico molengão, preguiçoso, mas hoje também, pelo jeito, é a mesma coisa, né? Disseram que o tempo vai ficar nublado, mas tá um solzão, daqui a pouco a gente vai falar do tempo Hoje é dia 13 de setembro, data importante para a nossa história Porque hoje você deve ter ouvido já no rádio, no calendário, dia nacional da cachaça, da guardente Mas tem um aspecto histórico voltado a isso Sabia, seu Duto, que essa data foi instituída lá em 1661, o episódio de 1661 Que aconteceu o quê? Na época, o Brasil Império chegou e falou Ok, pode fabricar a cachaça no Brasil Por quê? Porque a coroa portuguesa queria que a bebida brasileira, a bebida nacional Fosse a tal da bagaceira, que era uma sobra da uva utilizada no vinho Aí o brasileiro falou O quê? Bagaceira não, queremos cachaça Teve revolta no Rio de Janeiro Teve revolta nos engenhos do Recife, de Olinda Falou, não, no Brasil tem que ser cachaça E lá em 1661, o governo, governo não, a coroa portuguesa falou Tá bom, vai, pode produzir a cachaça guardente no Brasil Por isso que ela é lembrada até hoje Ah, você não sabia, né Duto? Você não sabia nada disso Vai, vai, aprende comigo, aprende comigo Tá bom, vou arrumar o cabelo aqui Né, Pelé? Vamos com notícia, gente? Calma, vamos começar o programa primeiro, Ricardo Você tá muito acelerado pra uma segunda-feira Deixa eu mudar de câmera e já mostrar as manchetes e os destaques de hoje Taca-lhe pau Comércio volta a registrar aumento nas vendas O levantamento feito pelo IBGE mostra um crescimento de 1,2% Caixa Econômica abre concurso para mil vagas imediatas A Caixa Econômica abriu concurso público exclusivo para pessoas com deficiência E tem vagas no Brasil todo A viagem do Papa Francisco para o leste europeu A Praça dos Heróis, considerada símbolo de um dos capítulos mais importantes da história da Hungria Rumo à independência do país, voltou a ser palco de um momento histórico Os primeiros sintomas da perda auditiva Quem são os seis classificados para a próxima etapa do Festival Voz, Evangelizar e Música? O Evangelizar em Forma desta segunda-feira começa agora Rapaz, esse povo canta, hein? Aí eu vejo que vozinha xexeleta que eu tenho Porque olha, povo patrão... A gente vai mostrar tudo isso ainda hoje, tá bom? Para começar o programa nós vamos falar da previsão do tempo O que vem essa segunda-feira? Nós aqui do Sul estamos na expectativa, gente Naquela torcida por chuva Essa semana vem, né dona Carol? Bom dia, tudo bem? Então vamos lá Agência Clima Tempo com a gente Nesta segunda-feira, dois sistemas de baixa pressão se formam e estimulam a formação de muitas áreas de instabilidade Novamente sobre o Sul do Brasil Alertas geotemporais a qualquer hora no centro-sul gaúcho, inclusive em Porto Alegre E na metade leste catarinense, inclusive na capital Florianópolis Entre o norte gaúcho, oeste catarinense e a região de Foz do Iguaçu, no Paraná O dia ainda vai começar com sol e chove principalmente entre a tarde e a noite Por outro lado, tempo seco e firme para as demais áreas do Paraná, inclusive Curitiba Toda a região sudeste, praticamente todo o centro-oeste E desde o interior do nordeste até o Tocantins e áreas do interior do estado do Pará Chove de forma passageira devido à infiltração marítima em grande parte da costa do nordeste Mas há risco para chuva frequente na região de Maceió A chuva acontece entre a tarde e a noite na região de Belém, em Macapá E entre as capitais Boa Vista, Manaus, Rio Branco, Porto Velho Até o noroeste de Mato Grosso No Rio de Janeiro, mínima de 19, com máxima de 33 graus Em Porto Alegre, o dia começa com 18, máxima de 23 graus E em Salvador, faz 28 graus na tarde desta segunda-feira E agora aqui em Curitiba, temperatura na marca dos 18 graus Está fresquinho por enquanto, por enquanto está fresquinho Deixa eu dar um oi aqui para a Ana Paula que está com a gente A Mazê Viana, Maria Lúcia dando bom dia Sandra Aparecida curtindo 18 graus lá em Barueri Beijão, Sandra Aparecida A Genilda com a gente de Duque de Caxias A Jéssica, Luciana Lima Maria Luíza do Rio de Janeiro A Hélia Campolina, está falando de Almenara Minas Gerais Almenara Bonito nome Beijão, Hélia, também com a gente aqui A Marileia, também a Zenilda de Alterosa Minas Gerais É a rapaziada que está aqui, todo mundo que está aqui no Facebook Vai lá também, a gente vai trocando uma ideia Tá bom? Ó, a Fátima Duarte Você falou que hoje é dia da cachaça E aqui aconteceu um acidente Nas maiores cachaçarias de Fortaleza e Pioca É mesmo? Eu já vou atrás dessa história que não estava sabendo não Ô, Fátima Obrigado pelo recadinho, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora Vamos falar uma boa notícia O comércio varejista, gente Depois de tantas cidades Ficaram com o comércio fechado Como consequência da pandemia Foram reabrindo aos pouquinhos, né? E mais uma vez no mês de agosto O IBGE constatou que o comércio está começando a crescer Está dando aquela retomada A Patrícia está com a gente Tem as informações, os detalhes Bom dia, Patrícia Olá, Vilches Bom dia pra você que nos acompanha na manhã desta segunda-feira Olha, o comércio voltou a registrar alta nas vendas durante o mês de agosto O levantamento feito pelo IBGE mostra um crescimento de 1,2% Parece pouco, mas é um número importante para confirmar uma tendência de retomada das vendas O setor de comércio faz parte do grupo de prestação de serviço nesses levantamentos Uma área responsável por quase 70% do PIB da riqueza produzida pelo país E de acordo com o IBGE, é o quarto mês seguido de alta das vendas No ano, o acumulado já soma 6,6% Neste último mês de pesquisa, o setor de calçados se destacou O aumento das vendas se aproximou de 3% As vendas em hiper e supermercados deixou a ponta pela primeira vez no ano Mas também mantém a tendência de alta com aumento de 0,2% E sempre é importante lembrar O setor de serviços e o comércio especialmente Foram impactados com a pandemia de Covid Mas com a vacinação e a diminuição das restrições sanitárias Este importante grupo da economia brasileira também dá seus sinais de melhora Vilches, eu volto com você Valeu Patrícia, obrigado pelas informações E de fato a Maria Duarte, Fátima Duarte estava comentando com a gente E Itaitinga, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Fortaleza Onde tem a fábrica da Ipioca, cachaça aguardente Teve um acidente nesse fim de semana E as duas pessoas que se feriram, os funcionários Por causa da queda de uma prateleira pra cima deles Já estão bem, foram atendidos no hospital E já estão bem, pelo menos a informação que nós tivemos aqui da agência de notícias Tá bom? Valeu Fátima, obrigado pelas informações Mencionei isso gente, pra quem tá chegando agora Porque hoje é o dia nacional da cachaça É comemorado esse dia aí Agora, nós temos estreia aqui no nosso programa Odilon Araújo, repórter que tá com a gente Parceiro de longa data, tá aqui pra dar as informações com a gente Seja bem-dia... Ó... Hã? Pelé? Você acha que essa gravata, esse paletó, fala um português? Ha! Isso daí se fala, no mínimo, italiano Bom dia, seu Odilon, seja bem-vindo Bom dia, viu? Fala um português, sim senhor, viu? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham Evangelizar em Forma em todo o país Uma alegria pra mim esse dia de estreia aqui ao seu lado Ao lado de todos da equipe também da TV Evangelizar E com todos que nos acompanham, né? Pelo Brasil Eu começo falando de vacinação anti-Covid-19 no país E tem reforço na luta contra o coronavírus Ontem, o Brasil recebeu mais de 5 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech Segundo o Ministério da Saúde, essa é a maior quantidade de imunizantes Já entregue pela farmacêutica em apenas um dia As vacinas ainda vão passar pelo controle de qualidade Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa Pra então serem distribuídas aos estados A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde Informou que este processo deve ocorrer nos próximos dias Eu continuo com notícias animadoras Agora com relação ao número de pessoas vacinadas no país Mais de 138 milhões de pessoas estão imunizadas Com pelo menos a primeira dose Este número representa 64,75% da população Levando em consideração as pessoas que completaram o ciclo vacinal Com as duas doses ou a dose única O número ficou quase em 74 milhões Ou seja, 34,31% do total da população brasileira Notícias animadores, Ricardo Vilches, né? Os números, graças a Deus, dessa doença caindo no país em todas as cidades Eu volto com você aí no estúdio Valeu, Edilon Daqui a pouco ele volta trazendo mais informações pra gente A Aparecida França tá com a gente de Fortaleza A Marlene Souza também de Fortaleza com a gente Mirante da Serra em Rondônia, Alcineia A Karina Freitas com a gente também Tá falando do calor aqui na região metropolitana, né? Beijão, Karina A Eliette com a gente de Sobral A Maria Elizabeth de Sorriso A Natália também com a gente O João Alexandre de Fortaleza A Eliette de Sobral A Juscelene, que tá falando da Áustria Ah, deve ser aplicativo, né? Aplicativo da TV Evangelizador Pode ser também o Facebook Beijão, Juscelene Também de Maracanau, no Ceará A Maria Glaucia A Rita Socorro Maria Piedade E a Luciana também com a gente de Joinville Falando que tá nublado por lá Tô esperando, Luciana Essa chuva daí vir pra Curitiba Amanhã que a previsão, né? Dá uma virada aqui Tomara, adeus Ó, falar nisso Vamos falar do tour Que é a viagem que o Papa Francisco está fazendo lá pelo leste europeu Hoje, ontem ou melhor Nesse fim de semana, ontem Ele chegou na Hungria E na Hungria teve um encontro muito interessante Com o primeiro ministro lá do país E com líderes religiosos da Hungria E neste encontro O Papa Francisco falou do antissemitismo E fez, chamou a atenção de todas as autoridades Pra o crescimento dessas pessoas intolerantes aos judeus E por que isso acontece? Porque o primeiro ministro da Hungria Sim, ele fez campanha lá atrás E ele foi acusado de ser antissemita Tanto é que teve essa saia justa O Santo Papa fez um discurso rigoroso e firme E depois ele foi pro povo Celebrou uma praça, uma missa Uma praça assim de gente Acompanhem com o nosso correspondente lá da Europa Chique, né? O Jusinei A Praça dos Heróis Considerada símbolo de um dos capítulos mais importantes da história da Hungria Rumo à independência do país Voltou a ser palco de um momento histórico Reunidos em torno de um grande altar Fieis do mundo todo Se juntaram ao Papa Francisco Para a celebração de encerramento Da edição de número 52 Do Congresso Eucarístico Internacional Que este ano aconteceu em Budapeste O encontro teve início no último dia 5 E foi realizado um ano após a data planejada Devido à pandemia de coronavírus Com o lema Todas as minhas fontes estão em ti Extraído do Livro dos Salmos O Congresso propôs aos cristãos Um exercício de fé baseado na caridade aos pobres e marginalizados Uma mensagem presente em cada momento do Congresso Na homilia, Francisco lembrou o lema da viagem apostólica Com Maria e José no caminho para Jesus E, como propôs o Congresso, animou os fiéis a viver a verdadeira essência da fé em Cristo O que significa seguir os passos de Jesus Perguntou o Santo Padre É seguir em frente na vida com a mesma fé Aquela de sermos filhos amados de Deus É andar como um mestre Que veio para servir E não para ser servido Seguir os passos de Jesus É dar os nossos passos todos os dias Em direção ao nosso irmão E completou Não nos contentemos com a fé que vive de rituais e repetições Abracemos a novidade do Deus crucificado e ressuscitado Pão partido para dar vida ao mundo A celebração terminou com a tradicional oração do Ângelus E marcou a despedida de Francisco Que após a breve passagem pela Hungria Seguiu direto para a Eslováquia O Santo Padre iniciou a segunda-feira se reunindo com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático da Eslováquia O encontro aconteceu no Palácio Presidencial da Bratislava Onde o pontífice também fez uma visita de cortesia à presidente Suzana Tchaputová Mais tarde, Francisco se reuniu com bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e catequistas Ainda hoje, ele também terá encontro com representantes da comunidade judaica na Eslováquia O Jusinei menciona assim, gente, porque lá já estão horas e horas adiantadas Então toda essa agenda do Santo Papa lá na Bratislava já começou a ser feita E eu lembro o seguinte, a Hungria, onde o Santo Papa reuniu esse milharal, milhares de pessoas Milharal, ó, milharal de gente, milharal é milho, Ricardo Então, aconteceu na Hungria, que era um país que até 1989, mais ou menos Antes disso, a religião católica era perseguida Que era um dos países que estava sob influência da cortina de ferro Imposta ali pela União Soviética Você se lembra muito bem disso E agora, graças a Deus, todos podem exercer livremente o seu desejo, a sua fé E manifestar a sua fé E a Hungria é um país hoje que tem a maioria de católicos Vamos para o intervalo comercial, é isso? Mas já? Falei assim, desse jeito? Eita, vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar de um concurso público Que foi anunciado pela Caixa Econômica Federal Depois do intervalo eu vou falar sobre isso para você Mil vagas, mas só depois do intervalo que eu conto Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora! Evangelizar Evangelizar informa de volta às 8 horas e 34 minutos Para mostrar para vocês a belíssima Florianópolis Que hoje amanheceu com o tempo nublado Pelo menos nesse ponto que nós estamos mostrando Na Lagoa da Conceição Está calor, hein? 21 graus é a temperatura de momento Mas nada de sol Eu estou vendo, é muito nuvem carregada Tomara que essa chuva venha para cá E a previsão do tempo fala Que amanhã chegue em Curitiba Vem que vem! Ontem, né gente? Florianópolis começou a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos Aqueles adolescentes com comorbidades Vacinação contra a Covid Agora nós vamos falar do concurso público Aberto pela Caixa Econômica Federal Para pessoas com deficiências Exatamente! Um concurso público específico para essas pessoas Mil vagas, gente! No Brasil inteiro! A Elu tem com a gente E tem esses detalhes, essas informações Bom dia, Elu! Pé-calepau! Bom dia, Ricardo! E a todos! A Caixa Econômica abriu concurso público Exclusivo para pessoas com deficiência E tem vagas no Brasil todo Serão mil contratações imediatas Cem vagas foram abertas para o cadastro O concurso é para função de técnico bancário E exige comprovação de término do nível médio escolar do candidato O edital informa que a carga horária será de 6 horas por dia E o salário de 6 mil reais por mês Os estados com maior número de vagas são O Paraná com 35 O Ceará também com 35 O Distrito Federal com 100 E São Paulo com 200 As inscrições já estão abertas E podem ser feitas até o dia 27 desse mês Tudo pela internet sem sair de casa Basta entrar na página da universidade Que organiza o concurso Vamos colocar aqui na tela É o www.sensgranrio.org.br A taxa custa 30 reais Não deixe passar esse tipo de oportunidade E se puder, passe essa notícia adiante Para chegar até alguém que precisa dessa vaga Ricardo, voltamos com você aí no estúdio Boa semana! Valeu, Elu! Obrigado pelas informações É isso, gente! Isso é fundamental! Porque é o tipo de notícia que você não vê em tantos lugares assim Então faz esse favor pra gente Dá uma printada na tela Ah, eu perdi a notícia aí, cara! Então tem problema Termina o programa aqui Você já sabe, né? A gente já coloca no YouTube Lá no YouTube você vai arrastando Você vê o momento mais importante pra você Você pode até cortar ali E já espalhar pelo WhatsApp Fica mais importante E sai espalhando essa boa notícia, gente Porque não é divulgado tanto assim, né? Concurso público com mil vagas Para pessoas com deficiência Ajuda a espalhar essa boa notícia Porque o que tem de gente precisando É concurso, é bom salário Cargo horário adequado Ajude a espalhar essa notícia aí Tá bom, pessoal? Vamos falar agora com ela Patrícia Tá louca de vontade pra falar com vocês aqui Nessa segunda-feira Que ela conversa olho no olho Bom dia, Paty! É isso aí, Vilches Bom dia, bom dia, amados Que acompanham a TV Evangelizar Estamos aí iniciando uma semana Muito especial Semana do cliente Semana de festa De grandes oportunidades Pra vocês começarem De uma vez por todas O tratamento com o melhor emagrecedor do Brasil O imbatível ActiNutri E é isso mesmo Ele vai ser o seu aliado Vai te ajudar A se livrar aí desse pesadelo Desse sofrimento De toda a dor, né? Que o excesso de peso Vem te causando Você vai ter muito mais energia Disposição Muito mais saúde Beleza também, né? Que é muito importante Claro, ó Hoje tem festa aqui Já conto pra vocês o que vai acontecer Antes disso Vamos ouvir O que aconteceu com a Rafaela Olha só Eu comecei a tomar o ActiNutri Porque eu engordei 20 quilos Na pandemia De exercício Porém não tava adiantando Então resolvi mudar O método de emagrecimento Adiantando o ActiNutri Ele é um produto maravilhoso Se ajudou o meu No meu caso Que eu já tenho problema hormonal Vai te ajudar também Se você tiver também alteração Tiver dificuldade de emagrecer Tome o ActiNutri É um produto maravilhoso E ele vai te ajudar A atingir somente Sensacional É isso aí Já ligue pra cá 0800-0003-474 Hoje quem vai fazer a promoção Não sou eu É o Vilches Ele vai escolher aqui no balãozinho Qual que você quer, Vilches? Esse aqui? O de trás ou esse? A outra Essa verde Esse verde? A da frente A da frente Essa outra verde Essa aqui? A outra Essa maior? Vai, vai Essa é boa Mas esquenta Esquenta Caiu lá o desconto Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar E vamos ver se ele deu sorte Descontos de 40% a 70% Opa Olha só Valeu, Vilches 60% Mas somente para as 20 primeiras pessoas Ligando já 0800-0003-474 Imperdível Vamos lá, gente Valeu, Pathy Obrigado pela participação Obrigado pelas informações 60%, né? 30 meu E 30 teu Tá, Pelé? Pelé? 30 é teu Pô Do final mês já pra mim, bicho 30 meu 30 é teu Tá bom? Fazer o seguinte agora Giro de notícias Giro de informações pelo país, gente É o Informa na Cidade Tá, Calepal? A Prefeitura do município de Juriti, no Pará Baixou determinação que está sendo criticada Por moradores e comerciantes A medida proibiu o comércio E o consumo de peixes pirapitinga, pacu e tambaqui Por medo da contaminação da doença conhecida como urina preta E a cidade não registrou casos entre os moradores A Defensoria Pública do Rio de Janeiro Entrou na Justiça contra o Governo do Estado O Governador vetou o projeto de lei aprovado pelos deputados estaduais Que obrigava policiais militares a usar câmeras nos uniformes Para gravar as batidas e operações O Governador é contra o uso das câmeras E a Defensoria defende essa utilização A Câmara dos Deputados derrubou a proposta que previa quarentena para militares, policiais E juízes se candidatarem a cargos políticos A proposta previa cinco anos entre o afastamento da função e a eleição O ex-ministro Sérgio Moro é um dos que podem agora se beneficiar com o veto Podendo lançar candidatura no ano que vem Essa onça é brava e mortal Ela pulou na água para pegar e pegou o jacaré A cena foi flagrada por um médico que passeava pelo rio Piquiri, no Pantanal Próximo à divisa dos estados do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul Fala sério, é bonito o Pantanal, né? Ainda vou conhecer esse lugar Você conhece lá, Dutão? Você conhece o Brasil inteiro? Conhece? O Dutão é impressionante Chegou a ver uma cena dessa É um flagrante bom, né? Difícil ver isso daí Só na televisão mesmo Deixa eu dar um alô aqui, um bom dia Para a Maria Helena, que está com a gente Está falando o seguinte Bom dia, Ricardo Maria Helena de Gravatá em Pernambuco Está ligado na TV Evangelizar Beijão, Maria Helena O Ednir está falando o seguinte Manda um beijo para a minha mãe, Ednir Santiago E para a minha tia, Neuza Santiago Que estão assistindo Um beijão então para a dona Neuza Para a dona também, Ednir Para o Ednir que está nos assistindo também Beijão para todos vocês A Maria Helena falou Verdade que Ricardo ganhou um? Ganhei o quê? Maria Helena, não estou sabendo Mas não ganhei nada Você mandou para mim Não ganhei nada, não Jane, Lene está com a gente também Pedindo para mandar um alô para a Olga Para a Lene Para a Cessa A Josiane A Jaci E toda a família Lima Estamos todos os dias ligadinhas Na TV Evangelizar Sou de Maranguape Paulista No estado de Pernambuco Toca o pau Taca-lhe pau, Jaci Lene Taca-lhe pau Olha que família grande Olga, Lene, Cessa, Josiane, Jaci E a Janine Lene Todas de Maranguape Paulista No estado de Pernambuco A Juscelene também está com a gente aqui A Linda Almeida dando bom dia A Maria Celina A Maria Aldeir Deixa eu ver quem mais aqui A Ana Rodrigues está falando dos Estados Unidos Será que ela está no aplicativo? Está no aplicativo também Beijão Ana Rodrigues A Nilce está com a gente também dando bom dia A Alzira A Maria da Saúde E a Ana Maria Agora já falei com todo mundo Não estou devendo mais ninguém Está faltando Já, já vou falar com o Valterês Aqui ele está pedindo uma ajudinha Aqui no canal do YouTube Já, já eu falo contigo Valterês Está na hora do Dilão? Dilão, bom dia Bom dia, já dei bom dia para ele Mais informações, mais notícias O que que manda aí agora? Noticiário Internacional Ricardo Vilches E eu vou falar sobre um susto Aqui na América do Sul Um forte terremoto Atingiu o norte da Argentina Na madrugada desta segunda-feira A informação é do Instituto Geológico Dos Estados Unidos O tremor na proximidade da região Conhecida como San Antonio de los Cobres Chegou a marca de 6,2 graus Na escala Richter O Centro Sismológico Europeu Do Mediterrâneo Registrou um número um pouco menor De 6,0 graus Ainda não há informações oficiais Sobre vítimas Ou mesmo Sobre os estragos Na região Agora a gente vai lá Para o Afeganistão Com uma notícia Que assusta todos nós, né? O Talibã Que assumiu o comando Do país em agosto Com a retirada Das tropas norte-americanas Definiu que As mulheres afegãs Vão poder estudar Nas universidades Mas Com uma condição Que mostra bem A posição radical Deste grupo islâmico Que volta a assumir Depois de praticamente 20 anos As afegãs Poderão ir às universidades Desde que estejam Em turmas Separadas Das turmas Dos homens Dos homens Gente, estamos em 2021 E essa lei Voltou a valer por lá Acreditem O anúncio foi feito ontem Numa entrevista coletiva Em Cabu A capital do país Pelo ministro Do ensino superior Do novo governo afegão Abdul Baki Hakani Além dessa determinação De separar homens Das mulheres Nas salas de aula Ainda será obrigatório Para as mulheres afegãs O uso do véu E para o aprendizado Delas O ministro Também já anunciou Que o conteúdo Será revisto E caso necessário Será ajustado As determinações Do novo governo Esse anúncio Foi feito ontem Domingo No sábado Um grupo de mulheres Vestidas com véu Foram prestar apoio Ao governo talibã Numa universidade Em Cabu Essas novas medidas Preocupam As universidades Do país Que alegam Não ter estrutura Nem recursos Para as mudanças E deixam Em alerta A Unesco Que fala em Catástrofe Geracional Que poderia Impactar o país Por muitos E muitos anos Ricardo Vilches Quase não parece Uma notícia Que estamos dando Em pleno ano De 2021 Com você aí É o bizarro É o atraso Que responde Por esses Radicais Muçulmanos Que estão no Afeganistão Valeu Dilão Valeu obrigado Pelas informações Deixa eu dar aqui Um bom dia Para a Leide Para a Marlúcia E aqui A Leide Está pedindo Para eu mandar Um aniversário Um parabéns Para o pai dela Que está aqui em Curitiba Eles são de Manaus Gente do céu Moram em Manaus E ele está morando Aqui em Curitiba Agora O seu Osmundo Está assistindo Nós aí Seu Osmundo Feliz aniversário Para o senhor Tudo de bom Deus abençoe sempre A Leide A filha do senhor Que está matando Saudade aqui Com a gente Juntos também Beijão para vocês dois Deus abençoe sempre A Terezinha Está com a gente também A Maria Helena Lembra que hoje É dia dos agrônomos Também É verdade Bem lembrado A Maria Pretinha Dando bom dia Para a gente A Maria de Fátima Está falando de Caruaru A Maria Piedade Olha o que tem de Maria Gente Né Só vai vendo Maria Piedade agora Está falando que está Acompanhando aqui A programação da TV Evangelizar A Josileide Também está com a gente A Ju Souza Que já está tomando O cafezinho dela É Ju Hoje está calor Está calor Deixa eu ver quem mais aqui A Maria Goretti De Lagoa Soca Lagoa Seca Ricardo Lagoa Seca O Vanderlei Está falando de Ceará E também A Natália Comecei a seguir você No Instagram Ah, está feito Natália É, eu preciso colocar Em dia lá Minhas redes sociais Tudo parado Preguiça Essa senhora Vamos fazer um intervalo Comercial rapidinho Porque na volta Nós vamos Relembrar o que aconteceu No sábado Vocês tiram o Vem Aqui na TV Evangelizar? Não 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 Então a gente vai relembrar Se você assistiu Nós vamos relembrar Se você não viu Nós vamos fazer um resumo Do que foi a salvação Mas o povo canta Hein Duto O pessoal canta A B é uma barbaridade Depois do intervalo Começar a gente Fala sobre isso Tá bom? Sai daí não É rapidinho Não perca mais Nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Evangelizar em forma de volta As 8 horas e 49 minutos Para falar da perda auditiva O Pelé já fala Oi É Pelé Perda auditiva Chega Ainda mais para você Que trabalha aqui assim Todo dia Com esses fones de ouvido Aqui alto Coisa e tal Isso vai desgastando Vai forçando Tem que tomar cuidado Gente Moçada hoje em dia A Carol é uma Ela chega aqui assim Com fonezinho de ouvido Só ouvindo pagode Você tá lá do outro lado Da rua Você tá ouvindo Que tipo de música Ela tá ouvindo Eu falo Abaixa isso daí Guri Abaixa isso Não Mas é legal Legal é Acompanha aí gente A surdez pode acometer Pessoas de qualquer idade E a perda da audição Tem diversas causas Desde sequelas De uma infecção No ouvido simples Até doenças mais complexas Como a meningite A deficiência auditiva Se agrava Com o passar dos anos Se não for devidamente Diagnosticada E tratada Nem todo mundo Identifica inicialmente A perda auditiva Geralmente Os pacientes Começam a apresentar Algumas dificuldades Com o volume da televisão Perem com que As pessoas repitam E um zumbido Que é um sintoma Muito aparente Na perda auditiva Ele começa a aparecer Então Geralmente São onde os pacientes Acabam buscando Por informação Pra tratar O sintoma Que é o zumbido Mas a perda auditiva Ela acaba ficando Secundária E quando se faz O exame de audiometria É onde o paciente Descobre que existe Uma perda auditiva E o zumbido Apareceu como um sintoma Dela Para realizar O diagnóstico precoce O paciente Precisa prestar atenção A alguns sinais Que podem ajudar A detectar Se já houve Alguma perda Da audição Alguns pontos São importantes Pra criança Um atraso Na escola É um ponto importante Pros jovens As pessoas de idade É o volume da televisão Muito forte Pedir com que repita Com frequência O zumbido Irritabilidade Isolamento São pontos importantes Pra que o familiar Os pais Fiquem atentos A essas questões O relatório mundial Sobre a audição Feito pela Organização Mundial Da Saúde Revela que 700 milhões De pessoas Sofrem com problemas Auditivos Em todo o mundo No Brasil Segundo o levantamento Do Instituto Locomotiva E a Semana Da Acessibilidade Surda São 10,7 milhões De pessoas Com deficiência auditiva E dessa população 2,3 milhões Tem uma deficiência severa Em muitos casos É necessária A utilização Do aparelho auditivo E é uma adaptação Complicada Para alguns pacientes Mas que promete Devolver qualidade de vida Foi há 4 anos E foi um processo Assim, depois de um ano Fazendo exames Todos os tipos de exames Caiu a realidade Você vai precisar Usar aparelho auditivo Não tem como fazer cirurgia Não tem outra orientação Essa é a tua adaptação Foi um impacto Pesado demais Você perde algo teu É um processo Assim, de luto Praticamente Que você tem que passar Os médicos E as fonoaudiólogas E o maridão São os papéis fundamentais Todo mundo que está te envolvendo Que vão dizer Vamos lá Vamos para frente A fonoaudióloga Tem que ter muita paciência Que se liga para ela Todo dia Praticamente Para dizer Olha, aparelhinho aqui Aparelhinho lá Porque se adaptar o aparelhinho Não é fácil também Eu posso dizer Que eu levei Eu acho que mais ou menos Um ano Para conseguir adequar O aparelhinho A minha perda Gente, vamos falar agora do Vem Foi sábado Vocês acompanharam? Foi bonito Uma barbaridade, né? Então é o seguinte Agora a gente vai recapitular Mostrar para vocês Um resumo do que foi esse programa Aí depois eu conto A torcida da turma Aqui na redação Porque o Duto trabalhou Olá, né Duto? O Pelé também trabalhou Estavam torcendo Tinha os seus candidatos Você tinha seu candidato também? Aquele que você Estava torcendo Para ir para a próxima fase? Então a gente vai fazer Um resumão Acompanhei Show de luzes Show de imagens Show de programa A primeira edição do Voz Evangelizar e Música Reuniu os 12 selecionados Dos mais de 400 inscritos E olha Não foi fácil Para os jurados Escolher apenas 6 deles, não O Fred Pacheco Cantor e compositor Tinha a missão De avaliar a voz O timbre O tom De cada candidato Era o jurado Da técnica vocal A música no refrão Por exemplo Eu sinto que ela precisava Terminar mais para cima A Adriane Arides Apresentadora e cantora Era jurada artística Presença de palco Do candidato Era com ela mesma É um refrão Que pega Eu já estava Com a música toda aqui Por fim A irmã carmelita Ana Paula A jurada teológica A missão Era analisar A composição De forma litúrgica Saber da coerência Da letra Da música Com os ensinamentos Da igreja Traz muito Esta realidade Kenótica Do Deus Que se esvazia E se faz homem O Deus humanado O Brasil todo Estava representado Meu nome é Ana Rita Eu tenho 21 anos E moro em Itaú Na Minas Gerais E você de casa Pôde conhecer Cada um deles Estava na multidão De jovens E o que eu posso fazer Além de viver O evangelho E na vivência do evangelho Eu pudesse fazer A evangelização acontecer Cada candidato Compôs E apresentou A música Que escreveu Uma única vez Ao vivo Para o Brasil todo Pensa que foi fácil Mix de emoções Aqui A mão está gelada A geladeira Está perdendo Foram quase Quatro horas De apresentações Até o Danilo Anunciar O momento Tão esperado Mais uma vez Aqui no palco Da obra evangelizar É preciso Vem pra cá Vitor Hugo Ana Rita Gabriel Oliveira Cada jurado Anunciou dois nomes Dois candidatos Que passaram Para a próxima fase Essa música Que veio lá de Holândia Edu Fayon Edu Fayon Primeiro classificado Para mostrar A canção de Nossa Senhora E o segundo Classificado Para participar Da segunda fase Da próxima fase Também Teté Segundo Wesley Teté Segundo classificado Para a próxima etapa Do programa Pode chegar junto Por favor Adriana Arides Eu sei que essa missão Não foi fácil Você como a jurada Artística Ela veio de Cajazeiras Da Paraíba Da Paraíba Giseuda Por favor Giseuda Parabéns Giseuda é com você Minha linda E O nosso quarto Classificado Hoje Também Nos trouxe Nos fez uma experiência Nos levou A uma experiência Muito profunda E E é essa palavra Que fica pra cada um de nós Nós não vamos desistir Lucas Lucas Parabéns Parabéns Pode chegar junto Parabéns Irmana Paula Foi difícil essa escolha Rapaz do céu Foi complicado Eles são muito maravilhosos Assim Muito Muito Fiquei muito feliz De ter oportunidade De participar desse festival De conhecer O que Deus tem semeado No coração Na alma de vocês Pois é Então A nossa próxima aí Classificada É aquela que vem Com swing da Bahia Que veio arrebentando Com tudo Veio cantando Encantando Jaqueline É isso aí A nossa Segue adiante aí A nossa quinta Classificada Pra próxima etapa Do dia 18 de setembro E agora irmã Eu tenho aqui Sete vozes É Agora Mas apenas mais uma vaga Quem será irmã? Cara Todos vocês são muito artistas São muito de Deus Mas eu preciso também Considerar aqui O Marcelo Mariano Que arrebentou também Artisticamente Numa harmonia vocal Com dissonância Trouxe uma vibe Bem bacana pra gente Uma composição Que estava muito ali Alinhada também Aí sim Todos pudemos conhecer Os seis finalistas Agora você já sabe Sábado que vem Tem mais Com minha própria vida E em todo lugar Pra quem é a sua torcida? Vem, vem, vem Voz, evangelização E música O Duto está torcendo Pra Giselda Né Duto? Né? Aquela de cabelo cacheado Né? Você pra quem Pelé? O Mariano? Mariano é lá de Fortaleza Né? Bacana Você Dona Cida Maria Aparecida Você está torcendo Pra aquela que veio Pra aquela da Bahia? Da Bahia Legal Você Carol Também? Também Sabe o que eu gostei Daquele piazinho? O Teté? Pequenininho E sabe o que eu gosto De lembrar, gente? Que é sempre a gente reforçar Não são cantores profissionais Nem todo mundo ali cantava Aquela história De cantar no banheiro E outra coisa Eles também fizeram A letra da música Aí você fala Aí você fala Ah, eles vão cantar Gente, cantar em rede nacional Sem chance de errar Ali, ó Ao vivão Pra três jurados Que entendem do riscado Rapaz Eu já fico a mão suada Em uma situação como essa? Tem que ser bom, né? Então você já sabe É sábado que vem Tem outra Pena que vai Todo mundo, né? De seis vão sobrar três E aí vão pra final Então sábado que vem Tem mais uma eliminatória E aí a gente vai lembrando Pra vocês aí Vencedor a gente vai trazer aqui, né? Dona Carol Nós vamos trazer aqui No Evangelizar em Forma Tá beleza? Tá combinado? Combinado Acabou já? Acabou Então vamos Acabou o Evangelizar em Forma Acabou Olha o Padre João Que tá com a gente também Assisceu a programação Só faz assim, Padre Gostou do programa? Show, né? Padre, o senhor arriscaria? Canta bem? Não Não? Nada? Mas o senhor tem uma voz bacana É Falaram que tem uma voz Mas não tenho técnica Deixa pro Carlão, né? Deixa, vamos deixar pra ele No programa Dizem que o Carlão canta Né? Mas fazer o quê? Então tá bom Já já com a palavra aí Com o Padre João Combinado? Evangelizar em Forma Termina aqui, gente A gente volta amanhã Lá pelas 8h20 da manhã Combinado? Uma boa segunda-feira a todos Até amanhã, se Deus quiser Fui!